Oi meus amores, que Deus abençoe a vida de vocês, tá meus amores? Um videozinho rapidinho pra vocês verem as minhas lindas orquídeas. Olha, linda, linda, linda. Essa aqui já floriu bastante, né, uma mini, mini, mini pingo de ouro. Tem umas ali que não é orquídea não, não, aqui só tem essa que não é orquídea e essa. Eu tenho que mudá-la de lugar, como ainda não mudei, tá por aí. Vou mostrar mais coisas pra vocês, as minhas flores de maio. Aqui também tem orquídea, amigos, orquídea é grapete. Bom, amigos, é rapidinho, só queria mostrar pra vocês o galo cantando. A hora que eu vim pra cá, ele estava numa cantoria danada, agora deu uma parada. Não consegui nem mostrar, tentei ficar em silêncio, mas não teve jeito. Bom, amigos, que o Senhor abençoa a vida de cada um de vocês, tá? Passando rapidinho mesmo, só pra mostrar minhas crianças. Tenho que replantar essa plantinha aqui, amigos. Ela não tá gostando de ficar aqui. Hoje eu vou passar na floricultura e vou trazer um vazinho pra ela. Eu preciso de um vazinho tipo aquele rosa ali pra pôr ela. Porque os que eu tenho aqui já tá tudo ocupado. Eu tenho um grandão ali, amigos, mas eu vou precisar dele. Tem aquele grandão ali, eu vou precisar dele. Mas na floricultura lá perto do meu serviço... Olha os rabos de macaco. Na floricultura lá perto do meu serviço, amigo, tá R$ 6,90 um vazinho daquele rosa ali. Olha como tá lindo, amigos. Tudo brotadinho, meu rabo de macaco. Bom, amigos, meu celular tá bem cheio. Se por acaso o meu celular parar, né? Eu o tempo todo já tô pedindo o Senhor pra abençoar a vida de vocês, tá? Que vocês tenham dias, noites, tardes, semanas, meses abençoados. Não sei o dia que esse vídeo vai ser enviado, tá? Então, que vocês sempre venham a ter dias maravilhosos. Olha o meu louro. Tá meio escuro ainda porque são 5h40 da manhã. Olha devagar. A formiga acabou, amigos. A formiga acabou com as minhas... Ó, a formiga acabou com as minhas roseiras, amigo. Olha, elas já estavam dando até botão. Olha que formiga. Agora tá brotando de novo. Tá dando brotinho. Bom, vamos ali? Que ontem eu aguei as plantas, né? Hoje eu vou aguar todas, não. A única que eu vou aguar hoje é essas aqui. Olha as balonceiras, olha, amigos. Eu nunca vou aguar ela. Aqui eu não quis aguar, não. Aqui eu gosto de aguar de manhã, porque aqui eu aguo a água da pressão da rua. Né? Aí, amigos. Agora do celular. Agora. Ó, é mais rápido, tá vendo, amigos? Eu aguo rapidinho. Mas vou tirar um pouco a pressão. Vou tirar um pouco a pressão, porque se não, quebra elas, né? Quebra lá. Ali, 11 horas. Eu jogo bastante água, só porque, amigos, de tarde, se vocês viram, tá tudo secinho, ó. É que eu joguei um pouco a água agora, não vai dar pra vocês perceber. Eu aguoei ontem, né? Ontem de manhã. Porque agora o sol tá esquentando muito. Eu tava até preocupada com o meu rabo de macaco, né? Porque eu nunca tinha adquirido o rabo de macaco. Esse ano que eu adquiri. Aí eu tava até preocupada com ele. Até mandei mensagem pra uma amiga, né? A Neia. Quem quiser ir, quem puder, segue ela aí, tá? Neia. Neia e o tudo. Quando eu for colocar esse vídeo, se eu não me esquecer, se eu me esquecer, vocês podem cobrar de mim. Vou ver se eu coloco o link dela pra vocês. Aí ela me ensinou sobre o rabo de macaco. Mandei mensagem pra ela. Eu fiquei preocupada. Achei que ele ia morrer. Porque o sol tava muito quente. Aí como eu nunca tive o rabo de macaco, né? A gente tá aprendendo, né, amigos? Com vocês também, né? Aqui, a gente ensina o que sabe. Na verdade, menos ensina. Mais aprende do que ensina, amigos. Na verdade, mais aprende do que ensina. Olha, plantei esse aneurão ali. Eu tô de olho pra engrossar mais pra eu pegar. Bom, amigos, tá bom de água. Eu água todo dia por isso mesmo. Eu não preciso de eu estar também encharcando ela, né? Bom, meus queridos. Olha esses nevados que já entrou. Já entrou não, já saiu. Deixa eu ver pra eles. É demais, amigos. É doido por uma rua. Deixa eu pegar. Olha, amigos, essa é a minha frente. Frente da minha casinha. Onde nasceu o João Gomes? Isso quando eu cato, eu dou pra tartarinha. Eu tinha tanto lá em cima, mas com o tempo foi acabando. Não sei se vai nascer de novo. Aqui, todos os dois. Vem. Olha, é demais. Eu vou entrar. Vou, vou, vou. Ai, suas crianças ardeiras. Olha, amigos, que lindo da minha madrinha. Fazendo arte. Roubando o povo. Não quer levar pra um...